Levem-se ano chegou, vai da Vasco, vai da Vasco Levem-se ano chegou, vai da Vasco, vai da Vasco Com Levem na presidência não tem mimimi nem fiasco Com o projeto somamos, vai da Vasco, vai da Vasco Com Levem na presidência não tem mimimi nem fiasco Com o projeto somamos, vai da Vasco, vai da Vasco Vai da Vasco, família vascaína Se Deus quiser vamos ganhar essa eleição Vamos fazer um Vasco 2021 Forte e competitivo No topo do mundo Que o Vasco é onde o Vasco merece E com certeza vai dar tudo certo Com leve esse ano Valeu galera, um abraço e saudações E dá uma olhada nesse vídeo Que ficou topzera de verdade Compartilha aí, não esquece Compartilha com a galera Vascaína Valeu Olha aqui Acabei de receber Vai dar Vasco Alô torcida Cruz Maltina Tá chegando a hora O Vasco tem Levenciano chegou Vai dar Vasco Vai dar Vasco galera O Vasco é pra quem acredita É Levenciano Cantem comigo Levenciano chegou Vai dar Vasco Vai dar Vasco 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 É isso aí Carreguei o meu Vasco, de tantas horas de história Levenciano 2020, traz o meu Vasco de volta O filhante da colina, ele é a marida história Vai dar Vasco, vai dar Vasco, não tem jeito Ele quer, ele quer, ele quer, ele quer, ele quer, ele quer Levenciano chegou, vai dar Vasco, vai dar Vasco 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 Carreguei o meu Vasco, de tantas horas de história Levenciano 2020, traz o meu Vasco de volta O filhante da colina, tem a mais linda história Vai dar Vasco, não tem jeito, eterno expresso da vitória Levenciano chegou, vai dar Vasco, vai dar Vasco Levem-se ano, chegou, vai dar Vasco, vai dar Vasco Levem-se ano, chegou, vai dar Vasco, vai dar Vasco Levem-se ano, chegou, vai dar Vasco, vai dar Vasco Pra reenquer o meu Vasco, de tantas flores e história Levem-se ano, dois mil e vinte, trago meu balso de volta O gigante da colina tem a mais linda história Vai dar Vasco, não tem jeito, eterno expresso da vitória Levem-se ano, chegou, vai dar Vasco, vai dar Vasco Levem-se ano, chegou, vai dar Vasco, vai dar Vasco Levem-se ano, chegou, vai dar Vasco, vai dar Vasco Levem-se ano, chegou, vai dar Vasco, vai dar Vasco O Vasco é pra quem acredita, hein? Vasco vai dar Vasco É, isso aí Tamo junto, leva esse ano É o gigante da colina Vasco Vai dar Vasco O Vasco tem pressa Levem 2020